A lei de execuções penais estabelece que somente os condenados que estiverem trabalhando ou que comprovem a possibilidade de obter um emprego imediatamente podem ingressar em regime aberto. Mas para os ministros do STJ, essa não é a realidade carcerária do país. Por isso, a sexta turma deu a um presidiário o prazo de 90 dias para buscar trabalho. Cumprir pena de prisão por ter cometido crime deixa marcas na vida de uma pessoa. Mas e depois? Como se livrar desse período sombrio? Uma das formas é por meio do trabalho, que nesse caso se torna tarefa das mais complicadas. Foi assim para Fernando Figueiredo, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, por roubo e assalto à mão armada, hoje ele cumpre a pena no regime aberto. Mas a realidade começou a mudar depois que ele participou de um programa de ressocialização. Há cinco anos, Fernando coordena a cooperativa Sonho de Liberdade, que fabrica, entre outros produtos, bolas de futebol. Eu conhecia o mundo do crime, das drogas, do álcool, da prostituição. E graças a Deus, naquele pior momento lá dentro do presídio, eu comecei a ver o outro lado, que lá dentro estava sendo oferecido ali a oportunidade de trabalhar numa fábrica de bola, de trabalhar ali na faxina, na remissão, para ganhar a remissão. E muitas das vezes também tudo aquilo ali foi contribuindo para que eu tivesse uma nova noção de uma nova vida. Foi pensando na dificuldade de quem sai da prisão e tenta uma nova chance no mercado de trabalho que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu o prazo de 90 dias para uma presidiária de São Paulo conseguir emprego. A mulher cumpria oito anos de reclusão por tráfico de drogas no regime semiaberto e ganhou o direito à progressão da pena para o regime aberto. O caso chegou ao STJ porque o juiz de execuções penais autorizou a progressão do regime, mesmo sem a comprovação do emprego. Mas o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, sob o argumento de que sem a prova de proposta de trabalho, o benefício não seria possível. O relator do recurso especial, desembargador convocado Vasco Della Justina, entendeu que é razoável conceder ao apenado um prazo para, em regime aberto, procurar e obter emprego lícito, apresentando posteriormente a comprovação. Imagine o antagonismo da nossa legislação. Ela diz ao apenado, que visa, cumprindo a função da pena, a progredir, a se ressocializar, ela diz ao apenado, olha, o senhor vai poder sair e cumprir um pedaço da sua pena nesse regime aqui aberto, que é uma espécie de liberdade supervisionada. Só que o senhor só pode aderir a esse regime caso o senhor esteja trabalhando. Então, imagine a situação do apenado, que preso, encarcerado, tem que procurar emprego ou ainda num regime semiaberto, ele tem que transparecer a credibilidade suficiente para conseguir esse emprego, que ninguém consegue. A nossa taxa de desemprego continua bem alta. Então, é uma função funesta e muito difícil. A posição do tribunal foi, na minha visão, bem correta. Este jovem de 21 anos foi preso aos 18 por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Atualmente, também participa de um programa de ressocialização. Ele prefere não se identificar, mas diz estar se preparando para um dia andar de cabeça erguida. Graças a esse projeto, hoje em dia tem uma nova perspectiva de vida, onde viso, primeiramente, a ascensão profissional, realização pessoal e retorno à sociedade. Ao meu ver, depende-se muito da força de vontade e determinação. Acredito que com um pouquinho de paciência e um pouquinho de dedicação, acho que conseguimos, sim, alcançar nossos objetivos. O responsável pelo programa diz que mais de 60 condenados já tiveram essa oportunidade. Hoje, muitos estão trabalhando ou abriram o próprio negócio. Pessoas que estão trabalhando na área de formato, alguns trabalhando com áudio e vídeo, alguns trabalham em empresas terceirizadas pela cidade, em hospitais públicos, pessoas que tiveram, que tinham formação e não tinham oportunidade. A justiça que condena também pode trazer de volta à sociedade muitos daqueles que foram condenados. Pode dar uma nova oportunidade, uma chance através do trabalho para aqueles que são oriundos dos regimes semiabertos e domiciliar. No Brasil, a população carcerária é de 513 mil presos e ainda faltam vagas nos presídios do país. Portanto, explica esse juiz, é melhor dar oportunidades do que simplesmente prender. O magistrado destaca que o programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça já promoveu e incentivou vários presos que cumpriram suas penas a retornarem ou ingressarem pela primeira vez no mercado de trabalho. É um programa de estímulo, um programa que procura cobrar e procura incrementar o trabalho prisional e a qualificação profissional nos estados. Na verdade, é o quê? É o direito se adaptando à realidade. Não é a realidade que se deve adaptar às leis. É o contrário que deve acontecer, é a lei que se adapta à realidade. O Fernando, de quem nós falamos no começo da reportagem, é um exemplo a ser seguido para aqueles condenados que pensam que o crime é a única solução. Que eu posso deitar no meu travesseiro, dormir sossegado. Hoje eu posso dar de cara com qualquer uma autoridade, qualquer viatura da polícia militar, da polícia civil, seja ela de onde for, que hoje, graças a Deus, eu não preciso andar de cabeça baixa e nem me escondendo mais. Hoje eu posso andar de cabeça erguida, porque hoje eu sou um cidadão. Hoje eu posso andar de cabeça erguida, porque hoje eu posso andar de cabeça erguida, e hoje eu posso andar de cabeça erguida, porque hoje eu posso andar de cabeça erguida,